Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia análises começando, bom dia notícias e bom dia de membros do Betreja no primeiro comentário. Acessa lá e dá uma olhada, porque eu falei sobre a Super 6 e como lidar com ela lá no Bom Dia de Membros. Se você não é membro do canal, te convido a ser. Menos de um real por dia, menos de 20 reais por mês. Baratíssimo você prestigia o canal e ganha acesso a conteúdo exclusivo. Uma mão lava a outra aí, obviamente, porque o canal, como eu sempre falo, ele se faz por si só, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve, compartilha, depois a gente começa com a nossa querida Oi, que caiu 2% no dia de ontem. Bora lá então, Oi BR3, 505 milhões de alugadas aqui no nosso querido ativo ali. Redução, né? Uma redução de aluguéis aqui, né? Dia de ontem foi quedinha na cotação, vamos lá para o 0,48, já tínhamos caído para o 0,49 na terça e na quarta. Aí ontem 0,48, porém redução de alugadas e balanço vindo aí, né? Dia 11 de agosto, dia da data com de vários proventos, balanços importantes. O ativo, inclusive, beliscou 0,47 no dia de ontem, que foi a mínima de junho, tá bom? E aí hoje nós imaginamos uma super cista e um ânimo de mercado, esperamos que esse ânimo esbarre um pouquinho aqui na Oi. Numa demanda aí do nosso querido IBOV, mini índice, etc, tá? Mas, entre querer e acontecer, são coisas diferentes, tá bom? Então, Oi BR3 segue necessitando um pouco de paciência, lembrando que eu falei um pouquinho sobre a reversão da venda do imóvel no canal 2 ali ontem. Vou deixar o link no primeiro comentário. Falei um pouquinho sobre termos aqui, que seria mais ou menos aluguel de compra aqui da Oi. Também no vídeo de ontem que eu lancei quatro assuntos no mesmo vídeo, tá? Vou deixar os dois aqui na descrição, ou melhor, no primeiro comentário, junto com os vídeos de Bom Dia Notícias e Bom Dia de Membros, tá? IRB, 240 milhões de alugadas, bem alto, né? A pressão de IRB está bem alta, né? A pressão vendedora absurda, muita gente aí apostando na queda, mais queda de IRB. A galera tá maluca, né? Mas queda onde, né? Não tem mais pra onde cair muito mais não, tá? 2,5% de queda, são 0,51 no dia de ontem, 2,5 na semana. E por enquanto IRB lá no fundo do poço, renovou o mínimo lá no 1,88, fechou ontem no 1,95 e o after manteve seu 1,95. Vamos observar o que acontece com o IRB no dia de hoje. Espero realmente que uma demanda entre aqui no ativo, afinal ele só veio morrendo, ó. Só veio morrendo, só veio morrendo, tá lá no fundo do poço. O trabalho de posição aqui fica muito fácil agora, afinal tá com preço absurdamente baixo, tá? Mas cuidado, não se alavanque de qualquer maneira, tá? EasyTech aqui, EZTC, 17,24, construção e incorporação com redução de alugadas, né? Uma quedinha de alugadas e aumento de cotação, né? Olha que bela alta que EasyTech deu no dia de ontem, 4,48. Gráfico mensal até atualizou aqui, que bonitinho, 19,31 engolfo de alta, tá bom? Então o gráfico semanal fica bonito também, né? Semaninha aí de 5,31 graças ao dia de ontem. EasyTech parece que rejeita a queda e vem pra rompimento de topinho aqui, hein? Atenção, hein, galera que gosta de construção e incorporação. Geralmente a gente olha mais gafisa, tá? Mas atenção para EasyTech também, que tá começando a dar uma aquecida o próprio gráfico de julho. Ainda mais se hoje chegar uma super sexta mesmo, deve dar uma aquecida, tá bom? Então atenção pro fechamento mensal do dia de hoje. Mesmo assim, é um setor complicado, compre com cautela demasiada, tá? Rap Vida nos 6,13, são 132,3 milhões aqui de alugadas. Alugadas sobe de leve, mas nada absurdo. Alugadas bem no fundo do poço. Rap Vida dá uma alta bacana no dia de ontem, 3,93, né? Olha lá, EasyTech ficou até melhor, não sei nem porque ela veio depois, tá? Mas Rap Vida aqui... Pera aí, eu abri o errado, né? Pra variar, né? Segunda vez que eu faço isso desde ontem, né? Rap Vida 13, isso, bonitão, ó. Tocou no suporte lá do 5,65. Região zona do suporte também, negando queda aí e apontando pro alto. O gráfico semanal aí fica 3,03% de alto, ou seja, positivando do dia de ontem, né? Graças ao dia de ontem. E nosso querido suporte do 5,65 fica bonitão, hein? Atenção pra busca do 7,10. Rap Vida apanhou bastante, tá bem lá no fundo do poço, tá? Merece uma atenção. Lembrando que estamos no suporte da pandemia, que é o próprio 5,65 lá da semana do dia 16 do 3, né? 5,66, tá? Então, atenção para a Rap Vida, para possíveis mais altas, tá? Pets lá no 9,93, são 32,6. Nós enxergamos ontem uma entradinha de capital em alguns ativos surpresas, né? Como a própria Pets 3. 4,75%, positiva a semana, pouco mais positiva. 0,61% graças a essa alta aí no dia de ontem, tá? Pets 3, eu teria que falar, né? Extremamente defasada, Júlio vai deixando aí. Olha, se fechasse hoje no 9,93, o Júlio deixaria um dojizão lá no fundo do poço, candle de indecisão, que geralmente sinaliza a reversão. E no mensal, então, é para comprar e glorificar a GP aqui, claro, nunca se alavancar, né? Mas Pets 3, bem interessante também para a pontinha compradora. No próprio gráfico semanal, também está corroborando isso, tá? Natura lá no 16,26, são 34,3 milhões de alugadas. Alugadas não demonstram mais muito perigo, tá bom? E Natura, na minha opinião, também ponta compradora junto com outros ativos de consumo. Já sobe 6%. A semaninha fica ali os seus 2,65% de alta. O gráfico mensal fica bonito também, né? 21,16. Bateu lá no 14,44, foi bem além de 2020. Ou seja, deu uma tremida na base da galera aí, mas o 14,44 nós enxergávamos lá para 2008. Está a região do suporte. Bate lá, protege. Bear Trap, pega a galera de calça curta aí, mas volta para o alto. Natura aí, tranquila, 6% de alta. Parece o começo de uma alta, tá? E aí nós temos uma... Espera aí, pulei uma aqui não. Qualicorp, né? Lá no 10,27, são 14,5 milhões. Qualicorp sobe um pouquinho de alugadas. Um sinalzinho meio amarelo aí, tomem cuidado, tá bom? Qualtrês, 7,65% de alta. Pancadinha de alta. O gráfico semanal ficou uma semana ainda negativa. 1,53, mas aponta para o alto de qualquer maneira. E o mês também deixa um candle de spinning top ali também. Depois de tamanha queda, né? Nós imaginamos pelo menos um pouquinho de reversão. Vale a pena prestar atenção em Qualtrês, tá? 7,65% de alta no dia de ontem. A maior alta aí do dia de ontem. E nas quedas nós temos aqui BF3, 13,27, são 21,2 milhões. BF3 que acaba buscando ali o suporte do 13,08. Já falei sobre ela lá no fechamento diário. Nós temos ali esse 13,08 como região de suporte, bonitinho. E aí tem o 14,02 como resistência. Eu fico longe de BF3 por enquanto. Muito esticada na minha opinião, tá? NBR3, 21,66, são 29,3 milhões. Se eu não me engano, tivemos o balanço dela no dia de ontem. Não foi isso que aconteceu? Foi um balanço meio estranho até. Enfim, caiu 3,22. Quedinha chata, né? Deixa a semana um pouquinho feia, né? Mas ainda de alta. 1,74% de alta, tá bom? LTAzinha, repique tranquilo. Ativo de energia é mais tranquilo também. Pode ser uma boa chance de comprar no retorno da LTA, tá bom? Abre o olho aí para NBR3, tá? JBSS3, 32,08. Queda de alugados. Alugados ali tranquilo, né? Na minha opinião. Se Bif3 caiu, o JBS acabou caindo também. E cai 3,32. JBSzinha dá uma despencada, para falar a verdade, hein? Mas a semana continua positiva, já que vem de uma ótima semana. São 4,39% de alta. E dá para chamar aí JBS de apenas um repique, tá? Olha, nosso mini índice já abre bonito, hein? Olha lá, hein? Pancadinha de gap de alta já para buscar os 104 mil. Dólar abre com gap de baixo. Só para dar um bisu aqui para vocês, tá bom? E aí nós temos aqui para fechar, é Gol 4 e Marfrig. É mais um frigorífico, né? Gol 4, 8,61 com a questão de alugadas. Depois de um balanço interessante, né? Foi interessante o balanço da Gol? Lembra agora. Não, não foi balanço, né? Esqueci qual que era a notícia da Gol lá. Mas tem que haver, né? Falei de que ia ver ontem no vídeo da noite, tá bom? E Marfrigzinha lá no 13,22 com queda de alugadas, tá bom? Então, Marfrig, vou falar de Marfrig primeiro. Primeiramente aqui, 4,76. A pior queda, a semana ficou até negativa, tá bom? Nós temos 1,27% aí de queda na semana. 4,76 aí no dia de ontem. E na minha opinião, não sei se busca esse suporte aqui dos 12,76 não, tá? Bateu lá no 386, baita resistência. Atenção para a ponta compradora agora em Marfrig, tá? E nossa querida Gol 4, cai 4,65. Afinal, tinha subido bonito ali seus 10,93 na quarta. E aí, Azul 4, na minha opinião, vai acabar ganhando um pouquinho de protagonismo. Beleza? Nosso mini índice, obviamente, já corrige um pouco, né? Porque abriu com um gapzinho de alta. Deixa o like. Não esqueça de ver o Bom Dia Notícias e o Bom Dia de Membros. Se inscreva, é claro. Vire membro do canal. Daqui a pouco, Bom Dia de Membros Cripto. Amo vocês.